Bom, agora sim, começamos o webinar, mais um aqui no E-Commerce Brasil. Como eu falei antes, sou o Will, sou o CEO da SEO Master. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais de SEO e como utilizar SEO para divulgar e aumentar a autoridade da sua loja. Antes de realmente começar sobre o assunto da webinar de hoje, queria entender um pouquinho melhor o perfil das pessoas. Então, quantas pessoas que estão aqui no webinar que são lojistas? Caso seria ou o dono do E-Commerce ou um gerente de E-Commerce, vocês podem apertar o like as pessoas que tiverem esse perfil. Tá ótimo. Acredito que é quase a metade de todos os participantes. E só para conhecer a outra metade, quem é especialista em SEO ou trabalha diretamente com SEO? Tá ótimo. E tem alguma pessoa mais técnica, programador, jornalista? Tá maravilha. Então, o maior número são lojistas mesmo, né? Então, vamos realmente direcionar isso aqui para os lojistas. A gente tem algumas questões técnicas que possivelmente o pessoal de SEO vai ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Mas o foco é justamente o lojista, né? E como ele pode tirar proveito do SEO para divulgar e aumentar a autoridade da sua loja. Então, começando. Como eu falei, eu sou CEO e fundador do SEO Master, né? Sou Will Cranin. Eu sou consultor SEO desde 2008. Foi o ano também da fundação do SEO Master. Então, a gente gosta até de brincar aqui lá dos primórdios do SEO aqui no Brasil. Quando eu estava iniciando. Eu tenho interesse especial para dizer um pouco apaixonado por experiência do usuário, Big Data e Web Analytics. E também sou mestre em computação pela PUC-RI. Antes de falar do tema principal, só para diferenciar aqui e colocar todo mundo no mesmo patamar. O foco aqui vai ser o SEO. Então, aqui a gente está diferenciando o SEO do Pay Per Click numa página de resultado de busca, né? Essa página de resultado de busca também é chamada de SERP. Então, à esquerda aqui tem o SEO e à direita é o AdWords, o pago do Google, no caso. Muitas vezes o Google AdWords aparece também nos três primeiros resultados. Nessa página específica só tem o AdWords à direita. Então, normalmente ele é marcado quando tem essa... Quando aparecem os anúncios e são marcados. Então, só para diferenciar, o foco principal que vai ser o SEO. A gente não vai falar nada de Ads ou PPC. E a gente tem uma definição, né? O SEO tem diversas definições. Então, cada especialista tem uma certa definição. Aqui na SEO Master a gente tem a nossa própria definição, né? O que a gente acredita ser SEO? É um conjunto de técnicas e estratégias para aumentar a visibilidade da busca online. Através do quê? Na melhoria da experiência do usuário. Esse usuário, seja ele homem ou máquina. E da autoridade da sua marca. Então, se reparar aqui tem dois pontos primordiais, né? Muito importante. São a experiência do usuário. E aqui eu coloco tanto homem ou máquina. Porque não adianta nada desenvolver um site, uma loja virtual. Que é ótima, por exemplo, para o homem comprar isso tudo. Mas que o buscador, no caso, o robô do Google, aquela máquina que está por trás do algoritmo. Ele não consegue navegar no seu site. Então, você vai ter um site ótimo para navegação. Vai ajudar na conversão. Só que o buscador não consegue encontrar. No caso, o robô de busca não consegue encontrar seu site. Então, você não consegue ter essa visibilidade na busca online. Então, se você não tiver conseguido ser encontrado. O termo que a gente usa em SEO é indexado. Você não vai conseguir ter uma visibilidade na busca. E um outro ponto importante aqui é a autoridade da marca. Então, aqui eu deixo bem claro da marca. Porque a gente tem que trazer essa autoridade que a marca possui para o mundo online. E o foco principal desse webinar vai ser na parte da autoridade. Então, hoje em dia, é o principal ponto de, vamos dizer, de fator de ranqueamento. O quanto a autoridade você tem, não da sua marca do offline. Mas sim a sua marca associada ao seu site, ao seu domínio. E aí, a autoridade do seu domínio também é diluído entre a autoridade de cada uma das suas páginas. Então, aqui o conceito de autoridade é importantíssimo. E é o que a gente vai conversar mais hoje. Bom, um ponto importante aqui é entender o conceito de links, ou backlinks, que existem na internet. E como eles influenciam no SEO. Então, aqui tem um exemplo que deixa bem claro como funciona a internet, que é em cima do conceito de links. Então, aqui a gente tem cada uma dessas páginas, cada um desses desenhos, seria como se fosse um site diferente na internet. E as setas representam os links, os backlinks que estão sendo feitos de um site para o outro. E o tamanho desse site seria o tamanho da autoridade dele também. Então, os sites maiores têm uma autoridade maior e os menores têm menos autoridade. Então, aqui o importante é entender o quê? Que na internet, o robô do Google, e não só o Google, mas diversos mecanismos de busca, utilizam os backlinks para entender a indicação na internet. Então, vamos dizer que você tem uma loja virtual e você quer divulgar ela na internet. Então, você vai divulgar e uma das grandes partes que vão acontecer, vão ser outros sites estar linkando para o seu site. Que aí você consegue que as pessoas encontrem o seu site. E o Google, no caso, o robô dele, identifica esses links como um voto de confiança daquele site para o seu. Então, aqui tem um ponto importante de, por exemplo, você ter diversidade de links. Então, tem um conceito interessante que é diversidade. É bem mais importante ter vários sites linkando para o seu site do que somente um único site. Seria como se fosse um paralelo com uma pessoa só falando do seu site, ou então diversas pessoas falando sobre ele. Então, é melhor que diversas pessoas falem poucas vezes do que uma só fale milhares de vezes. Então, a questão da diversidade também é muito importante aqui. Então, o outro ponto é a qualidade. Então, é interessante você conseguir divulgar o seu site, conseguir um link, por exemplo, em um veículo de comunicação como o Globo.com, o UOL, ou outro relacionado, do que em outros veículos que têm uma autoridade pequena. Então, você ter links em sites que têm uma autoridade maior é bem interessante. Então, o peso daquele link é muito maior. E aí vem também o conceito de onde aquele link vai estar. Então, você trabalhando, divulgando o seu site em cima de conteúdo, é bem mais interessante porque aquele link que vai estar sendo apontado para o seu site vai em cima de um contexto. Então, ele não é simplesmente um link perdido dentro da página. Ele está dentro de um contexto que normalmente está falando sobre o seu site. Então, os backlinks são muito importantes e eles que são cruciais para você conseguir aumentar a autoridade do seu site. Então, aqui vai ser importantíssimo esse conceito de backlinks que fique claro para todo mundo para que realmente a gente consiga entender essa questão da autoridade. E aí, aqui, durante o webinar, a gente vai destrinchar como você pode estar divulgando e quais locais você vai estar divulgando, ou seja, sites na internet você vai estar divulgando para conseguir backlinks e como eles podem estar influenciando, ou seja, positivamente, ou às vezes pode ser neutro, ou às vezes pode não influenciar de forma positiva, ou seja, é negativo aquele backlink. Então, a gente vai ver como que seria essa divulgação para que você consiga aumentar a autoridade do seu site. Eu esqueci de comentar, no final de cada uma das sessões eu vou abrir um pouquinho para perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma dúvida, é só mandar uma pergunta que no final da sessão, no caso agora, no final da próxima sessão, eu vou parar um pouquinho e se tiver perguntas relacionadas à sessão, a gente responde. E uma pergunta gerais que não seja relacionada àquela sessão, eu respondo no final, ok? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar em cima de um estudo de caso, tá? Então, nesse estudo de caso, a gente vai pegar, vai utilizar algumas ferramentas. Então, aqui a gente usa uma ferramenta que é o Sem Rush, que é principalmente para poder analisar os concorrentes, ver como estão as palavras-chave associadas, não só à sua loja virtual, mas também aos seus concorrentes. Tem o Majestic SEO, que vai te dar uma gama de backlinks que estão linkando para o seu site ou para os seus concorrentes e também o próprio Google, né? Que a gente vai estar analisando. Então, essas são as três principais ferramentas que a gente utiliza aqui, tá? Bom, o primeiro ponto é identificar os concorrentes, né? Então, aqui, nessa parte da identificação dos concorrentes, o que a gente fez? A gente pegou uma loja que esteve no último workshop do e-commerce Brasil. Então, essa loja esteve lá no workshop. A gente, normalmente, no workshop do e-commerce Brasil, trabalha com o estudo de caso, mas os varejistas que estão lá também podem comentar sobre a própria loja. A gente analisa lá em tempo real. Então, aqui foi o acesso do shopping. Foi uma loja que estava lá no workshop. e a gente coloca o domínio dele na ferramenta do Simrush, tá? Então, você colocando lá o accessoshop.com.br, o que a gente obtém de informação? Bom, isso foram informações na época do workshop, tá? Então, podem estar um pouquinho desatualizados, mas é bom para ilustrar. Então, aqui a gente tem um apanhado geral das palavras-chave orgânicas, né? A gente vê que, durante um período, ele teve um crescimento significativo e depois ele acabou perdendo esse trabalho de SEO, tá? Então, o que a gente tinha de palavras-chave seriam só essas duas que estão aqui em cima, o ISO 24000. E aí, a partir dessas duas ferramentas, duas palavras-chave somente, a gente pode estar verificando a concorrência, no caso do accessoshop. Só que, como a gente só tinha duas palavras-chave, é um volume bem baixo para a gente conseguir identificar concorrente. E aí, o que a gente teve de concorrente? Foram concorrentes que não tinham sentido aquela loja. Então, o accessshop é uma loja online que vende suprimentos de informática, principalmente relacionada à impressora, toner, cartuchos de impressora também. Então, aqui a gente não consegue identificar direto. Então, o que foi feito? Que pode ser o caso de vocês. Então, por exemplo, vocês podem estar usando o SEMrush e não identificar nenhum concorrente ou ter um volume pequeno de palavras-chave. Então, qual é a minha sugestão? Ah, você quer usar o SEMrush, mas você pode pegar um concorrente que seja um pouco maior. Então, o que eu fiz? Eu digitei Tônia lá no Google e verifiquei quais eram os anúncios para a Tônia no Google AdWords. Então, aqui chamou a atenção que tem o anúncio da Calunga, um da Creative Copies e uma da Torre Brasil. Beleza. Aqui eu já identifiquei três potenciais concorrentes deles e que eu posso utilizar no SEMrush ao invés do Acesso Shopping. Em seguida, com o mesmo resultado de busca do Tônia, eu verifiquei qual era o posicionamento orgânico daqueles três concorrentes lá. Então, por exemplo, a Creative Copies estava em 4 e a Calunga estava em 10. Então, o que eu fiz? Eu peguei a Creative Copies e coloquei no lugar do Acesso Shopping para poder verificar lá no SEMrush quais eram as informações. E aí, com a Creative Copies, eu já tive um retorno muito melhor em relação a palavras-chave pelo SEMrush. Então, o SEMrush, você colocando um domínio, ele te dá todas as palavras-chave que aquele domínio está ranqueado. E aí, você clicando na opção de concorrente lá do SEMrush, ele consegue te mapear quais são outros domínios que estão ranqueando para as mesmas palavras-chave e qual o nível de concorrência daqueles domínios. E aqui, a gente destacou três concorrentes da Creative, que no caso, seriam concorrentes também da Acesso Shopping, que foram a Calunga, a Valiget e a InkFest. Então, aqui a gente já conseguiu mapear os quatro concorrentes da Acesso Shopping. Então, aqui seria uma sugestão de como você pode estar mapeando seus concorrentes. Então, aqui, no caso, a gente vai olhar mais para a parte da autoridade, mas é interessante usar o SEMrush também se você quiser verificar outros fatores desses concorrentes. Então, a gente mapeando esses quatro concorrentes, o que a gente tem? A gente tem uma lista. Então, o que eu trouxe de lista desses quatro concorrentes? Eu trouxe uma lista dos principais domínios que linkam para esses quatro concorrentes. Então, de onde eu peguei essa lista? Eu utilizei a ferramenta Majestic SEO. Então, na Majestic SEO, você consegue colocar os domínios lá e saber quantos backlinks que eles possuem. E aí, não só os backlinks, mas os domínios relacionados àqueles backlinks. E aí, ainda mais, se você tem quatro concorrentes, você sabe dizer quantos daqueles domínios aparecem nos quatro concorrentes, ou aparecem três ou dois, pelo menos. Então, é bem interessante para a gente poder descobrir qual é a estratégia de autoridade, ou seja, de divulgação da loja dos concorrentes, para poder aumentar a autoridade deles. Então, aqui, dessa lista, o que eu quero destacar? Eu quero destacar a diversidade de domínios que linkam para esses quatro concorrentes. Então, o primeiro que eu marquei aqui foi o EBIT, que é aquele selo de qualidade. Além do EBIT, a gente tem o que mais? Tem o portais e blogs, né? Então, o pop.com.br e o hardmob também. Então, já é um outro tipo de site que está linkando para esses quatro concorrentes deles. Além desses sites de portais web, tem de cupons de desconto. Então, aqui, no caso, o cuponation, que foi identificado pela ferramenta que linka para esses quatro concorrentes. Tem também o marketplace. Então, boa dica, seria um marketplace aqui do Rio de Janeiro. E é um marketplace que está linkando para esses concorrentes do Acesso Shopping. Além disso, a gente tem comparador de preço. Aqui, no caso, usura. A gente tem também fóruns. Então, o Digifóruns é um outro tipo de site que está linkando para esses concorrentes. Além disso, a gente tem promoções. Então, sites que fazem promoções na internet. Também tem alguns concorrentes que utilizam esse tipo de promoção. Então, eles também estão linkando para eles. Nós temos sites de respostas também. Então, como se fosse um erro, respostas. E aqui, no caso, é um outro site que nós estamos conhecidos. Temos diretórios de sites também, que é o shoot.net. Então, aqui, voltando um pouquinho, acabei passando muito. A gente verifica que tem uma diversidade bem grande de domínios, de sites, linkando para esses quatro concorrentes. Então, o que a gente pode estar mapeando de estratégia a partir dessa identificação? Então, a gente está vendo que não é só um tipo de site. Ou seja, ele não está conseguindo só links em portais e blogs. Ou então, ele não está só indo e fazendo promoções para conseguir links. Então, é uma diversidade dentro do total de sites linkando que linkam para eles para poder aumentar a autoridade. Então, a partir disso, o que a gente pode definir de estratégia? Bom, antes de começar essa parte de estratégia, tem alguma pergunta específica dessa primeira parte, principalmente o SEMrush e o Majestic, que eu não apresentei diretamente as ferramentas, mas apresentei duas principais funcionalidades dela, que seria o SEMrush identificar os concorrentes e a Majestic SEO para poder identificar quais backlinks e quais domínios linkam para determinados domínios. Então, teve uma pergunta específica aqui do Lucas Araújo, né? O segredo é ter o máximo de sites possíveis fazendo propaganda do seu site, isso melhora o SEO em geral? Esse vai ser o ponto que a gente vai discutir agora na estratégia. vai listar os diversos tipos de sites que foram apresentados nessa lista agora do final e, a partir de cada um deles, identificar o que traz benefício para o SEO e o que traz benefício somente em branding e em vendas. Mas, de uma forma geral, o interessante do SEO é você fazer trabalhos específicos para páginas específicas. Você vai ter um benefício divulgando diversos sites para o SEO de uma forma geral, isso vai ter, mas não vai ser todos os locais que você vai divulgar que vai influenciar diretamente no SEO. É um pouco... Alguns são de forma indireta. Isso é que a gente vai ver com mais detalhes agora na parte estratégica. Quais influenciam diretamente e quais influenciam indiretamente. As redes sociais também foram perguntadas aqui e também vão entrar nessa parte da estratégia. A gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Então, vou continuar por aqui. Bom, então aí dentro da estratégia, como eu comentei rapidamente aqui, gente, o que seria uma estratégia de autoridade? Seria uma mescla entre três principais pilares. O branding. Então, você vai divulgar o seu site na internet de forma que vai ajudar a fortalecer a sua marca, a que a sua marca seja conhecida e as pessoas passam a ter uma confiança maior na sua marca. O outro ponto são as vendas, que é o principal ponto de conversão do lojista. Se você quer, no caso, divulgar a sua loja, utilizar canais de marketing para conseguir vender mais. Esse é o objetivo principal. E o terceiro ponto, que é o que interessa, relacionado ao SEO. Então, você vai ter locais que você vai estar divulgando, que vai estar ajudando também o SEO. E normalmente, onde você divulga, os três pontos principais de benefício são nesses três pilares aqui. Alguns locais vão beneficiar mais um pouco o branding, outros vão beneficiar o SEO, outros vão beneficiar, por exemplo, somente as vendas. Então, aqui a gente levanta, faz uma lista de cada um deles, para que você tenha conhecimento de, ah, quando eu estiver divulgando um determinado canal, eu sei que o meu benefício maior vai ser, por exemplo, nas vendas. O SEO e o branding poderiam, talvez, se beneficiar, mas não tanto. E aí, como fazer essa estratégia dentro da questão da equipe, né? Então, por exemplo, você tem uma equipe de marketing, e aí, dentro dessa equipe de marketing, já tem alguns trabalhos de parcerias, ou de outras formas de divulgação. Então, o que seria responsabilidade, por exemplo, de uma equipe de marketing, e o que seria responsabilidade de uma equipe de SEO? Então, vamos dizer que seja uma equipe de SEO fora da sua loja, ou se for uma equipe de SEO dentro da equipe do marketing. Então, seria uma responsabilidade específica da equipe de SEO, tá? Então, a equipe de marketing, a gente tem um ponto de parcerias, como eu comentei, que primordialmente o objetivo aqui são em cima do branding e das vendas, de potencializar isso. Em alguns casos, tem benefício de SEO, a gente vai ver uma lista desse tipo de parceria. Tem a parte de publicidade, aqui, diretamente relacionada a redes sociais, meio marketing, por exemplo, tá? Então, aqui também o foco maior sempre é o branding e as vendas, com alguns benefícios não tão direto para SEO, mas de forma indireta para SEO. Tem o que a gente... O benefício para a autoridade, aí é diretamente associado a SEO, só que é uma construção de autoridade, né? Vamos dizer, uma autoridade com uma divulgação. Então, a gente vai ver o que seria essa construção de autoridade. Mas aqui a sugestão é que essa construção de autoridade, no caso, é algo um pouco mais pontual, ficaria com a equipe de marketing, tá? Então, não é algo recorrente a ser feito. Então, por isso a sugestão é ficar com a equipe de marketing. E na equipe de SEO, qual a sugestão de ser um trabalho específico da equipe de SEO? O trabalho de autoridade mais relacionado com a parte editorial, tá? Então, aqui seria uma parte mais relacionada ao conteúdo e parcerias para divulgação desse conteúdo. Principalmente pensando em assessoria de imprensa, pensando em blogs, para poder ter uma divulgação, tá? Então, aqui também a gente vai ver um pouco mais em detalhes, mas para frente. E aí, tendo uma ideia geral desses tópicos, a gente vai separar cada um deles e ver o que a gente consegue trabalhar, por exemplo, dentro de parcerias, dentro da parte de publicidade e dentro da parte de autoridade. Tanto a autoridade da construção, quanto a parte editorial, tá? Então, a gente começa com as parcerias. Então, na parceria, o primeiro deles são os marketplaces. Então, aqui eu coloquei como parceria. E você, no caso, tem que fechar um contrato com os marketplaces. Aqui alguns exemplos de marketplaces, né? O Extra, o Walmart, o Mercado Livre e o Submarino. E dentro deles, você vai oferecer seus produtos para poderem serem comercializados lá. Então, normalmente, o marketplace fica com uma percentual de comissão em cima das vendas. Então, pode variar de 15% a 20%. Isso depende de cada mercado, de cada forma de atuação do marketplace. E aí, dentro do marketplace, o que a gente tem? A gente pode ter um benefício, no caso, para vendas principal, né? Então, aqui a gente vê essa setinha para cima com um benefício maior em vendas, que você vai conseguir ter um novo canal do marketing sem ter esforço para poder construir, ter uma divulgação, tá? Então, a parceria com o marketplace te traz o benefício das vendas. O branding é intermediário, no caso aqui, porque a sua marca passa a ser conhecida e muitas vezes a pessoa pode comprar diretamente do seu site. Então, conhecer através do marketplace e direcionar para o seu site. Agora, em relação ao SEO, ele tem um certo prejuízo, né? Digamos assim. Por quê? O marketplace, normalmente, você envia todos os seus produtos através de um XML e você, se você já trabalhou um conteúdo ali dentro dos seus produtos, já tem conteúdo, digamos, muito bom, pensando na conversão, se você enviar todo esse conteúdo para o marketplace, pode vir a ter um prejuízo. Por quê? Porque se o marketplace, por exemplo, a gente tem alguns... A marketplace tem uma autoridade bem grande, por exemplo, o Walmart, o Extra, tem autoridade bem interessante. Então, caso o seu site seja novo e esse marketplace, o Google identifique que esse marketplace, o conteúdo que está ali, aquele produto que está lá, tem uma relevância melhor do que a sua, o marketplace pode ficar na sua frente, tá? Eu não estou afirmando que sempre acontecerá isso, mas é uma possibilidade. Então, a minha sugestão aqui é enviar para o marketplace não o seu conteúdo completo, mas sim aquele conteúdo mais de uma descrição curta, tá? Então, por que isso acontece? Que não tem implementação, no caso dos marketplaces, do canonical, daquele produto para a sua página, tá? O canonical já é uma questão um pouco mais técnica em SEO que indicaria falando, olha, esse conteúdo, essa página que está aqui, no caso, não é meu, é desse outro site, tá? Não tem esse tipo de implementação. Então, pode acontecer do Google entender que a relevância do marketplace é maior do que a da sua loja. Então, a sugestão é enviar o XML, seus produtos, vai ser um canal novo, com certeza vai trazer vendas, mas ter um certo cuidado em relação a esse conteúdo. Manda uma descrição curta, com as imagens mesmo, todas as imagens, mas manda uma descrição curta, não aquela completa, tá? Bom, em relação a comparadores de preço, também é outra opção, no caso aqui, os mais conhecidos, né? O Buscapé, a Zoom, e tem alguns outros aqui também que funcionam bem interessantes, o Mucachop, o Morangão, que são para nichos específicos, o Mucachop mais para moda, e o Morangão para cosméticos, né? Então, seria bem interessante esse trabalho, no caso de comparadores, e de forma semelhante ao marketplace, a parte de vendas é ótimo, né? Você vai conseguir aumentar as suas vendas consideravelmente, o branding também é muito bom, então você vai passar a ser conhecido, principalmente trabalhando com comparadores maiores, e a parte de SEO eu coloco como intermediário, por quê? Normalmente, os comparadores maiores implementam de uma forma que não passa autoridade para o seu site, tá? Então, por exemplo, a gente viu lá no resultado dos concorrentes do Acesso Shop, que tinha alguns links de comparadores, tá? Mas não necessariamente todos os links passam autoridade. Então, a forma de implementação normalmente dos comparadores é de uma forma que não passa autoridade, mas tem alguns outros que acabam transmitindo uma autoridade. Então, entre o benefício do branding e vendas, é muito importante trabalhar o comparador e saiba que em alguns deles você poderia ter o benefício de SEO também. Os maiores, como Buscapé, por exemplo, você não vai ter o benefício de SEO, tá? Diretamente, no caso, passando a autoridade daquele comparador para o seu site, tá? Isso não vai acontecer. Mas é bem interessante que você consegue um aumento de vendas, e o branding também vai ser bastante fortalecido. E aqui o termo nofollow é justamente o termo técnico de SEO que diz quando você coloca um link para um outro site, você pode dizer para o Google ou para outros mecanismos de busca que você não quer passar a sua autoridade para aquele site, tá? Então, normalmente, os comparadores de preço implementam dessa forma. Aqui a gente tem alguns cupons de desconto. Então, também são sites de cupons de desconto. normalmente são códigos ou então direciona para o seu site que está em promoção. Então, uma promoção específica a partir de uma parceria que você fez com algum site desse de cupons de desconto. E aqui tem alguns exemplos de sites de cupons de desconto. Da mesma forma como os comparadores, para o branding, para as vendas, é ótimo, tá? Mas para o SEO, é intermediário. porque intermediário, novamente, a forma de implementar é através desse do nofollow, que diz para o Google não passar a autoridade, mas alguns outros, não todos, tá? Alguns implementam passando a autoridade. Depende de como foi feita a implementação. seguida, temos os afiliados, aqui algumas ferramentas para você trabalhar afiliados no seu site, tá? Então, o Weed Socialcom, o Filio, o Lomadi, e você pode fazer como algumas lojas fizeram, por exemplo, a Dafit e o Submarino. Eles têm uma rede afiliada. Então, como funciona essa rede afiliada, qualquer pessoa pode se cadastrar e oferecer aquele produto e a partir da compra que foi feita pela URL que a pessoa divulgou, ele recebe uma comissão em cima daquele produto, tá? Então, dependendo do, da, de como foi implementado, pode ser através de uma URL para ser divulgada através da rede social ou pode ser através do seu próprio blog ou diversas outras formas que a pessoa iria estar divulgando, tá? Então, isso também é bem interessante que aumenta o número de pessoas vendendo o seu produto e elas normalmente só recebem quando é efetivada a compra. E de afiliados, o que a gente tem? O branding é intermediário, então, muitas vezes a pessoa sabe qual é a marca da loja, isso tudo, mas não fica tão claro assim, tá? A divulgação é muito mais focada no produto, então, o foco maior é realmente nas vendas, tá? E como eu comentei anteriormente, cada um dos sistemas apresentados podem ser implementados de maneira diferente. Então, alguns colocam parâmetros na URL, outros fazem um redirecionamento para uma URL completamente diferente, então, dependendo de como é feita essa implementação, pode ser que quando a pessoa compartilha o seu link, você consiga uma autoridade ali, entendeu? então, dependendo da implementação, qual o sistema que você escolher, por exemplo, o Afili, ou o Lomadi, qual for, você vai ter um formato de implementação, tá? Então, em algum deles passa a autoridade, em outros não, tá? Mas o ponto principal do afiliado é pensando nas vendas. Então, aqui, novamente, é uma parte dentro da parceria que seria relacionada à equipe de marketing, a gente está pensando muito mais no branding e nas vendas. um outro ponto são os certificados de selos. Então, aqui, eu coloquei alguns exemplos como EBIT, site sustentável, site blindado. relação aos certificados de selo que a gente tem para o branding é ótimo, tá? Isso fortalece e faz com que as pessoas tenham mais confiança na sua marca. Para as vendas, eu coloquei ruim porque diretamente ela não influencia, tá? Mas sempre tem uma influência indireta já que melhorou a forma como as pessoas visualizam a sua marca. Então, se a marca potencializou o resultado do seu branding, você também vai ter um incentivo nas vendas. Só que não é tão diretamente. Desculpa, voltando. Em relação ao SEO, é bem interessante porque são links follow. Então, normalmente, esses sites certificados e selos tem uma lista dos sites que possuem esses certificados ou selos. E aí, nessa lista, eles passam a autoridade quando eles colocam o link. Mas lembrando que é só uma vez, né? Para cada certificado ou selo que você tem, você vai ser adicionado uma vez num outro domínio. Então, é um benefício de SEO, mas não é um benefício escalável, né? Só que vai conseguir um link e normalmente seu domínio principal. Ponto. Esse é o benefício do SEO. O outro seria fornecedores, né? Então, fornecedores aqui, eu coloquei o exemplo do mercado de moda. Nesse mercado de moda, o que que normalmente acontece? A indústria não está toda com loja virtual, né? Ela normalmente, normalmente não, muitas indústrias ainda não tem loja virtual. Então, o que que elas têm no site é uma indicação das lojas parceiras dela que vendem aqueles produtos deles, tá? Então, por que que isso é interessante? Porque você vai estar listado em grandes marcas e aí você vai estar fortalecendo o seu brand, então você vai estar listado como uma loja parceira daquela marca que é bem conhecida. além disso, potencializa suas vendas, tá? Então, você ser indicado diretamente pela aquela marca que realmente é a produtora, é a indústria daquele produto, você está potencializando suas vendas também, que ele com certeza vai ter um acesso bem significativo de pessoas procurando os produtos dele. E o terceiro ponto de SEO, tá? Então, novamente, igual o certificado de selo, ele vai ter um link diretamente para a sua loja, mas vai ser um link para o seu domínio principal e vai potencializar somente uma vez. Então, para cada marca, fornecedor que indicar a sua loja virtual, vai ser um link que você vai estar recebendo. Então, também não é escalável, mas é um benefício bom para esse que você tem, principalmente pensando na autoridade do seu domínio como um todo, tá? E não em páginas específicas, mas sim no seu domínio como um todo, tá? E um outro ponto são parcerias com o link, né? Então, aqui eu coloco a Abcom, por exemplo, a Febrest, que seria um específico para o mercado de suplementos de impressora e suplementos de informática, tá? E o que tem de interessante aqui nesse tipo de parceria? A parte do branding é intermediário, então a minha sugestão é fortalece o branding, mas não é tão diretamente quanto um certificado ou um selo, tá? E dependendo da sua parceria, fortalece mais do que outras, então por isso que eu coloquei intermediário. Essa é uma Babcom muito conhecida e com certeza é uma parceria bem interessante para poder fortalecer o seu branding. Em relação a vendas, novamente, coloquei como ruim, só que você melhorando o seu branding, novamente, ele tem um auxílio indireto nas vendas. E o ProSEO, assim como os dois últimos que a gente viu, você vai conseguir um link direto para o seu domínio. Então, novamente, vai ser um link para o seu domínio principal e vai ajudar a autoridade do seu site como um todo, mas não em páginas específicas, tá? E aqui a gente fechou o primeiro ponto de parceria. Então, como a gente recapitulando, a parte de parceria seria mais adequada para a equipe de marketing e agora a gente entra na parte de publicidade, que também é mais adequada para a equipe de marketing que está trabalhando e aqui o ponto principal pensando em branding e em vendas. Eu vi que tem algumas perguntas, eu só vou verificar quais são, se são relacionadas ao tema. Se for relacionadas ao tema, responde e a gente continua. e falou do... Tá, então tem duas perguntas aqui, links, sites afiliados, follow, não fazem o conteúdo ficar duplicado. No caso, se o conteúdo do site que está linkando para você for uma cópia do seu produto, né? Mas a ideia do ateliado é justamente que a pessoa divulgue aquele seu produto de uma forma diferente, não copiando o conteúdo do seu produto. Se realmente ela copiar o conteúdo do seu produto e divulgar, ele passa a ser um conteúdo duplicado do seu. Só que como o seu é original e possivelmente você já tem um tempo com aquele produto, isso não vai te influenciar diretamente. Então, o ideal aqui é que você consiga que as pessoas divulguem com um conteúdo diferente daquele seu produto. E um outro ponto aqui, parcerias com links para hot sites são boas para SEO? Teria algum ponto negativo no uso de hot sites? Então, eu queria entender o que você está comentando com parcerias com links para hot sites. Você poderia me dar um exemplo que no final do próximo capítulo eu consigo te responder um pouquinho melhor. Para mim, ficou um pouco confuso o que seria essa sua pergunta. No caso, foi a Sheila que fez essa pergunta. E tem a pergunta aqui do Wagner que eu vou responder mais para o final, que é uma pergunta não diretamente relacionada ao tema atual. Bom, voltando, vamos para a parte de publicidade. Então, a parte de publicidade, o principal tópico que tem muita confusão também é a parte de redes sociais. Então, aqui eu coloquei as principais redes sociais e a gente vai ver algumas delas. Então, por exemplo, o Facebook que é a principal rede social hoje em dia que gera certa confusão, principalmente a questão dos likes e shares que são feitos dentro do Facebook. Então, em janeiro de 2014, o próprio Matt Cutts, que era um engenheiro de qualidade do Google, ele atualmente está afastado, mas que em janeiro de 2014 ele fez um vídeo e comentou informações sobre os sinais sociais, como a gente chama esses sinais relacionados às redes sociais e quanto eles influenciam no SEO. Então, nesse vídeo e nesse comentário que ele fez, ele informou que as redes sociais não influenciam diretamente o SEO. Então, ele não lê as redes sociais de forma diferente do que ele lê qualquer outro site na internet. Então, o que isso quer dizer? Se a gente observar cada um dos links que é colocado dentro do Facebook, a gente entrar pode ser de forma não logada no Facebook, a gente vai ver que tem a página pública. Então, por exemplo, essa nossa página aqui da SEO+, é uma página pública. E aí, nessa página pública a gente tem diversos links para o nosso site ou para outro site. E cada um desses links tem aquela marcação que eu comentei anteriormente, que é a marcação do nofollow. Ou seja, essa marcação diz, o Facebook está dizendo que ele não está passando a autoridade dele diretamente para aquele site que está recebendo aquele link. Então, qual é a conclusão disso? Que as redes sociais, por exemplo, o Facebook principalmente e todas as outras utilizam essa marcação de nofollow. e como foi informado também pelo engenheiro do Google, que eles não utilizam isso diretamente para SEO. Então, o fato de usar redes sociais, você fala, ah, uma determinada página tem muitos likes e shares no Facebook. Então, eu também estou entre os primeiros colocados para um determinado termo na busca do Google. Isso é uma correlação, não uma relação de causalidade. Então, não é porque você tem muitos likes e shares que você está nas primeiras colocações. Então, possivelmente, você tem muitos likes e shares porque aquela sua pasta é muito boa em relação ao conteúdo. Você conseguiu viralizar aquela pasta, você fez um trabalho bom de redes sociais. A mesma coisa em relação ao SEO. Então, aquela parte com conteúdo muito bom, conteúdo ótimo, possivelmente, ela também vai ter muitos links. E, além disso, as redes sociais divulgando de uma forma ampla, você potencializa essa, digamos, a possibilidade de ter links. Então, se uma página, seu site passa a ser muito conhecido pelas redes sociais, possivelmente, as pessoas vão passar a linkar mais para você. E aí, quando tiver uma equipe também de SEO para conseguir um trabalho específico, ou seja, divulgar uma página específica do seu site, um produto, uma categoria, eles vão conseguir de uma forma mais fácil aquele link e vão conseguir divulgar melhor o seu site. Então, as redes sociais influenciam indiretamente o SEO, mas não diretamente o SEO. E aí, a gente vem para o Google+, poder gerar dúvida, mas o Google+, não é do Google, ele não influencia o SEO? Bom, o que o Google+, tem influenciado no SEO? O primeiro ponto é a indexação. O que seria indexação? O Google entender uma determinada página, colocar aquela página no banco de dados dele e identificar que aquela página tem chances de rankear. Ou seja, ele colocou no banco de dados dele, então aquela página pode vir a rankear bem para determinados tempos. Então, isso é indexar, ele pegar a página e colocar no banco de dados dele. Então, o que o Google+, traz de benefício? O primeiro ponto é que, você criou uma página nova, você fez um post relacionado ao Google+, sobre aquela página e colocou um link para aquela página, a sua página nova vai ser indexada muito rápido. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que o Google+, as postagens no Google+, têm aparecido como resultado da busca. Então, se você também fizer algumas postagens, ele pode aparecer no resultado de busca. Mas isso depende de qual é o tipo de busca, isso tudo. Então, aí você teria que ver uma mescla entre potencializar as páginas, produtos do seu site e potencializar um post no Google+. Então, eu particularmente, eu normalmente prefiro potencializar um produto ou uma categoria da loja virtual do que um post no Google+, que eu vou trazer maiores conversões através do produto ou da categoria. E um outro ponto, que é o que no próximo slide, que o Google+, eu tenho, que também a gente comenta do My Business, né? Que o que o Google fez? Ele uniu a fanpage do Google+, com o YouTube, com o Local ou Maps, tá? Então, aqui, no caso, ele uniu esses três mundos no que ele chamou de My Business. Isso vai ajudar bastante na busca local. Então, uma pessoa que está fazendo uma busca geolocalizada, por exemplo, vamos dizer que você tem uma loja, essa loja de suprimentos aqui, no caso, Toner. Você quer comprar um Toner no Rio de Janeiro. Você fez uma busca por Toner, Rio de Janeiro. Então, você fez uma busca simples por Toner, mas você tem a sua localização que é no Rio de Janeiro. Então, o My Business vai te ajudar a... Desculpa. A te identificar como um resultado interessante para aquela localidade do usuário. Uma vez que, por exemplo, você tem lojas físicas no Rio de Janeiro, ele pode vir a trazer o seu resultado para quando a pessoa buscar por Toner, Rio de Janeiro, ou puxar Toner e estando no Rio de Janeiro. Então, o Google Plus, no caso, seria o My Business que está dentro agora de tudo ali associado ao Google Plus e traria esse benefício. Então, conclusão das redes sociais. O que seria? Para o branding é ótimo, né? Então, pensando em fortalecer o branding é muito bom. Para as vendas, eu coloquei intermediário, por exemplo, o Facebook já melhorou bastante, mas tem diversas outras redes sociais que é bem complicado você conseguir vender diretamente. Então, você consegue fortalecer o branding, ter, no caso aqui, pode ser também uma comunicação SAC 2.0 melhor, mas as vendas em muitos casos não são tão potencializadas assim. E no SEO eu coloquei intermediário, por quê? Apesar de não passar diretamente, não influenciar diretamente o SEO, ele ajuda na viralização, que vai te ajudar a conseguir outros backlinks em outros domínios, te ajuda na busca local e também te ajuda na indexação. No caso aqui, esses dois últimos pontos relacionados ao Google Plus, tá? Ponto seguinte, os vídeos. Então, aqui dentro de publicidade, separei as redes sociais e os vídeos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o canal do YouTube, você poderia estar pensando em vídeos no canal do YouTube, ou vídeos diretamente em uma página, né? E o que a gente teria de benefícios trabalhando vídeos? A gente teria o branding, o fortalecimento, principalmente dentro do canal do YouTube, é bem interessante, tá? Você trabalhar e pensar na sua marca, potencializar a sua marca, então, utilizando o vídeo em conjunto com as redes sociais também seria bem interessante. as vendas. As vendas, eu coloco como intermediário, que eu já vi alguns cases de lojas virtuais conseguindo vender bastante pelo YouTube, mas eram casos específicos, as pessoas queriam saber como funcionavam aqueles produtos. então, a pessoa tirava dúvida direto pelo YouTube, que tinha muitas buscas, e ainda compravam aquele produto assim que concluíam a visualização do vídeo. Então, alguns cases eu já vi bem interessante em relação a isso, mas não são todos os mercados, são alguns mercados somente. em relação ao SEO, eu coloco como intermediário, por quê? Assim como nas redes sociais, os links que entram no YouTube são nofollow, vocês não passam autoridade diretamente, mas os vídeos ajudam numa viralização bem grande do seu site, assim como as redes sociais. E além disso, você colocando vídeos dentro do seu, da sua página, por exemplo, uma página de produto com um vídeo específico, isso vai ajudar a ter um conteúdo diferenciado e possivelmente as pessoas a divulgarem melhor aquela página. E aí sim, se a pessoa divulgar aquela página em outros sites, você pode estar conseguindo links que vão influenciar diretamente no SEO. Bom, e aqui a gente fecha a parte de publicidade. Tem alguma pergunta específica dessa sessão? bom, teve uma pergunta aqui da Shelly relacionada às hot sites, agora ficou um pouco mais claro, então o ponto principal, eu entendi que tem parceiros linkando para esses hot sites, tudo bem. E o ponto principal aqui é que esse hot site tem que ser diferente do seu site. Então eu entendo como um hot site, como uma página nova dentro do seu site. Então uma página nova é uma página completamente diferente, então vamos pensar aqui, por exemplo, a gente teve o dia dos namorados na sexta-feira. Então no dia dos namorados eu criei um hot site específico para o dia dos namorados, com conteúdo otimizado, falando sobre o dia dos namorados, apresentando alguns produtos que, por exemplo, estavam em promoção para o dia dos namorados. Então isso para mim é um hot site. Se você tem um hot site dessa forma e tem parceiros que linkam para esse hot site, é uma estratégia bem interessante sim de SEO. Mas se o hot site simplesmente for uma cópia do seu domínio, da sua home e sem mudança nenhuma e apresenta o mesmo conteúdo, realmente, isso é ruim. Eu não te sugiro fazer isso. Ou pior ainda, se for em um domínio diferente, esse domínio redireciona para o seu site principal que seria a sua loja virtual. Também não recomendo fazer esse tipo de estratégia. O que seria estratégia interessante em cima de hot sites foi como eu comentei. Você pegar por exemplo, uma data especial como aconteceu no dia dos namorados e aí trabalha em conteúdo para a data dos dias dos namorados, com promoção, com produtos específicos. E aí sim, para esse hot site você consegue divulgar aquele hot site com links específicos para ele. E aí sim, é um trabalho interessante de SEO. voltando aqui, em relação ao Google+, eu não sei te responder diretamente isso, se ele não mantê-lo atualizado, ele inativa. Então hoje, aqui dentro da SEO mais, a gente utiliza o Google+, pontualmente, principalmente no que eu comentei sobre a parte de localização. E pensando, e aí o cliente utiliza mais pensando em viralização junto com as outras redes sociais, a gente direciona mais para o My Business quando precisa que a loja tenha algo relacionado à localização. Ok? Então vamos continuar aqui. Bom, nos links construídos a gente tem algumas opções que a gente viu ali atrás. Então por que eu chamo de links construídos ou autoridades construídas? Porque você normalmente tem que se cadastrar uma vez, você colocou o seu site lá e pronto, você construiu uma autoridade que muitas vezes não é real. Então em alguns casos pode fazer sentido dependendo do seu mercado. Então por exemplo, em fóruns, vamos dizer que você participa já ativamente de alguns fóruns, aqui eu coloquei alguns fóruns que seriam relacionados a suprimentos de informática, ao mercado informático, e aí você participa ativamente desses fóruns e eventualmente você coloca um link para o seu site. Então o que que isso pode trazer em relação a branding, vendas e SEO? Então os fóruns, pensando em branding, vendas, eu não vejo uma relação direta para você realmente fortalecer o seu branding ou aumentar suas vendas, a não ser que seja muito específico do seu mercado, seja um fórum bem interessante, você já tem uma participação muito ativa. Em SEO, normalmente os fóruns são implementados como nofollow, então eu coloco intermediário, porque pode vir a ter alguns, dependendo como você já trabalha com fóruns, vamos dizer que você já seja ativo, pode te trazer alguns links, mas você sabe que não vai te influenciar diretamente em SEO. E também não é uma estratégia que eu recomendo que seja feita, começar a trabalhar com fóruns somente para conseguir alguns links para o seu site. Isso eu não recomendo que seja feito. um outro aqui eu chamei de respostas, que seria um erro resposta, um Wikipedia, por exemplo. Então, nesse caso, para o branding intermediário, então, em alguns casos é interessante, por exemplo, o Wikipedia, sua marca, sua loja está comentado lá, vai ajudar a fortalecer, mas dependendo do site, não. em vendas, também não é uma venda direta aqui, no caso, você cadastrando algumas informações sobre sua loja no Wikipedia, ou tirando dúvidas, e colocando a sua loja como referência, também não vai trazer vendas direto. E em SEO, assim como a parte do fórum, são links no follow, mas como tem um peso bem interessante, principalmente pensar em uma outpeed e tal, eu coloco como intermediário, mas também é uma ação específica, você não vai ficar todo mês construindo novas informações, ou escrevendo novas informações na Wikipedia. No máximo, vai ser algumas ações pontuais, e por isso também que eu sugiro que seja feito pela equipe de marketing, e não pela equipe de SEO que vai estar trabalhando dentro do seu site. Diretório de site, então aqui, isso é uma técnica que era muito usada antigamente, mas que não, de um tempo para cá, principalmente após a atualização do Google, passou a não trazer tanta relevância autoridade, e são técnicas também que não trazem benefício para o SEO, para o usuário, desculpa. Então, aqui alguns exemplos de diretório de site, então, o diretório de site, você simplesmente entra nesse site, cadastra o seu site lá. Então, assim como em diversos casos que eu comentei aqui, você vai ter um link para o seu domínio, porque você foi cadastrado lá como sendo um site daquela lista, tá? Então, isso pode ser feito especificamente em sites que têm a ver com o seu nicho, mas também isso dentro de alguma característica do seu negócio. Então, você sair cadastrando seu site em diversos diretórios de sites não é uma boa prática. Primeiro que, isso vai te trazer um pequeno aumento de autoridade, tá? Então, a relevância desse site é cada vez menor e não traz nenhum benefício direto para o seu usuário. Então, em relação a branding e vendas também, eles não trazem benefício, tá? É ruim. E para SEO, como eu comentei, é intermediário. Por que eu coloquei intermediário? Porque em alguns casos, tem alguns diretórios de sites que são locais, né? Então, e aí faz sentido. Você tem uma loja local, tem uma loja virtual, mas tem diversas outras lojas físicas também. E aí você consegue cadastrar em alguns diretórios de sites dentro daquela sua região. E aí faz sentido ter esse cadastro, tá? Mas também é um cadastro que você vai fazer uma única vez, tá? Você não vai fazer todo mês esse tipo de cadastro, tá? Então, isso pode te ajudar um pouco na questão local. Um outro, que aqui eu dei o nome de review local, mas teriam alguns exemplos que eu coloquei aqui, como o Quecanto, o Gli, o Yelp, o Guia Mais, que são meio que uma substituição daqueles diretórios de sites, Que são realmente sites que estão preocupados em você ter, localizar lojas perto de onde você está e te dar um review bem interessante sobre aquela loja, principalmente aqui relacionado a bares e restaurante, tá? Mas tem de tudo quanto a estabelecimento tem nesse site. E aí, você consegue verificar se aquele estabelecimento é bom ou não a partir de review de diversos outros usuários. Então, te traz uma experiência bem interessante. E por que que eu coloquei eles? Porque pensando em SEO, eles ajudam bastante na busca local, né? Então, se você tem interesse na parte de SEO para a busca local, além da sua loja virtual, você também tem lojas físicas ou você tem uma relação bem interessante entre a loja virtual e as lojas físicas, trabalhar pensando nesses reviews locais também é bem interessante. Além disso, o brand também é bem fortalecido por eles, tá? Então, aqui você ter reviews bem interessantes nessas... nesses sites, você consegue ter um fortalecimento da sua marca também. Bom, esses são a parte... é a parte dos links construídos e a gente vai para o último tópico que é de links editoriais, tá? Então, o que seria um link editoriais? Bom, aqui eu chamo de links editoriais algumas estratégias dentro de uma determinada... de algumas etapas, né? Então, o primeiro ponto é pensar em estratégia por página. Então, a primeira etapa é diferenciar as diversas páginas que você tem no seu site. Então, por exemplo, você tem a sua home page, então, a sua home page normalmente é a que traz a maior quantidade de links para o seu site e ajuda a fortalecer principalmente a autoridade do seu domínio como um todo. Mas cada uma das suas páginas tem uma autoridade diferente. Então, você pensar em uma estratégia que leve em conta cada uma das suas páginas é bem interessante, tá? Então, por exemplo, você tem uma página de Tony original ou tem uma outra página de Tony compatível ou tem páginas relacionadas a impressoras que aí, no caso aqui, a gente levando para esse mercado do acesso shop. Então, cada uma dessas páginas tem uma forma diferente de divulgar. Então, se for as páginas de Tony original compatível, você pode estar divulgando de uma forma. Agora, se você estiver pensando em páginas relacionadas à impressora, você já pode divulgar de uma forma completamente diferente. Então, o primeiro ponto é entender quais páginas que você quer divulgar primeiro para saber como você vai ser feita essa divulgação, tá? E aí, selecionar as páginas vem um ponto de busca de blogs e portais ou veículos, tá? Então, primordialmente usando o Google para te ajudar e tem algumas outras ferramentas que também podem te complementar aqui, tá? Então, aqui é identificar quais blogs poderiam ser parceiros, por exemplo, ou quais portais têm relacionados a isso. Então, por exemplo, aqui em toner original ou compatível, será que existem portais que falam sobre essa relação do toner compatível que é interessante para o meio ambiente, entendeu? Então, ou então veículos mesmo que seriam interessante a gente estar divulgando notícias relacionadas a toner compatível. então, o que aconteceu esses últimos dias ou o que está acontecendo com a sua loja virtual, o que você tem de interessante, vamos dizer que você tem um produto novo ou você conseguiu um resultado expressivo relacionado a toner compatível. E aí, isso tudo seria o ponto de identificar blogs por tais veículos que se interessariam por esse conteúdo. terceiro ponto, relacionamento, e aí principalmente em cima de uma assessoria de imprensa, então aqui no caso pode ser uma assessoria de imprensa externa ou pode ser toda a equipe de marketing da sua loja virtual ter um assessor de imprensa ou às vezes até mesmo a equipe de SEO tem um assessor de imprensa, ou seja, a equipe de SEO seja dentro do seu site ou da sua loja virtual ou seja uma equipe de SEO externa que tem essa parte de assessoria de imprensa então é um ponto de relacionamento bem importante que você precisa trabalhar para conseguir essa divulgação editorial. E o quarto ponto que é muito importante é o conteúdo. Então você formou fez a estratégia definiu a espalha buscou os blogs portais, veículos formou o relacionamento você também precisa ter um conteúdo para poder divulgar isso e aí precisa de um conteúdo de qualidade aqui. Então tem que ser especialistas que realmente entendam sobre o seu mercado tendo sobre a sua loja para poder estar divulgando a sua loja. Então a ideia de ser editorial é justamente estar em cima de um conteúdo editorial que você está divulgando as suas páginas o seu site em cima de conteúdos editoriais. E aqui alguns exemplos de blogs que poderiam ser trabalhados nesse mercado de suprimentos de informática e de impressora. Então tem um aqui que é o equipa.com.br que é um blog sobre outsourcing e mídias interativas e impressão. Tem o SuperZipia também uma outra opção e tem um blog novo mundo. Então aqui no caso a gente iria estar divulgando a homepage. Então eu separei a página uma página que seria para divulgar seria a homepage. Ou seja, eu estou pensando mais no branding estou pensando mais em divulgar o site de uma forma ampla. Então eu pensei por exemplo nesses três blogs para poder fazer essa divulgação. Mas se eu pensar em páginas relacionadas à Toner então onde eu posso estar divulgando? Então por exemplo tem um blog do Reciclador que é uma opção como eu comentei do Toner Compatível e Toner Original. Então a gente pode estar pensando em uma parceria um conteúdo ou releases específicos para poder divulgar para esse blog do Reciclador. Outra opção é o Teclider que aí fala sobre impressores e tecnologia em geral. Então eu já estou me direcionando mais para a parte de Toner associado com impressores. E aí tem um ponto importante de entender como funcionam essas parcerias com os blogs. Então o relacionamento em si com blogs como que funcionaria. Então o primeiro ponto aqui é o que a gente chama de Publi Editorial. Então aqui normalmente o blog já tem o Media Kit como é chamado e a partir desse Media Kit tem todo o que é cobrado digamos assim pela publicidade naquele blog. Então pode ser banner pode ser vários tipos de publicidade e um deles é o Publi Editorial que no final das contas é um artigo um conteúdo que é produzido ou pelo blogueiro ou pela empresa que faz a contratação no Publi Editorial e é divulgado naquele blog. e isso ele deixa claro para os usuários dele para os leitores dele que é um Publi Editorial. Então o que acontece aqui é que esse Publi Editorial é pago e ele tem o No Follow então se vocês lembrarem o No Follow o No Follow é aquela marcação que diz para o Google para não passar autoridade para aquele site. Então uma vez que o Publi Editorial foi comprado e o Google sugere e reforça isso muito bem para não ser feita a compra de links porque identificando que links foram comprados o Google tem uma punição em cima da compra de links. Então a partir de um Publi Editorial que é comprado ele é colocado No Follow naquele Publi Editorial. o seguinte é a Review de Produtos então o que pode acontecer aqui você está fechando uma parceria com o blogueiro e enviou um determinado produto para o blogueiro fazer uma revisão e falar o que ele achou daquele produto. E aí normalmente esse Review desse produto você envia um produto e tem você consegue ter uma publicação naquele blog e normalmente o link é follow quando acontece isso. Uma outra opção de Review de Produtos é além do produto ser verificado e ser testado pelo blogueiro você também tem que pagar por esse Review. Então funciona um pouco parecido com o Publi Editorial desculpa mas você tem um produto ali envolvido também então tem um Review daquele produto. Então aqui acontece bem semelhante ao Publi Editorial que tem o pago mais a parte do produto mas o link não passa autoridade. No caso quando é somente o Review do produto sem o pagamento esse link normalmente é com follow ou seja ele passa autoridade daquele blog para o seu site. E por último relacionamento que a gente chama de guest post. Então aqui é muito mais em cima de um relacionamento e o link é follow ou seja ele passa autoridade. E aí o guest post vai muito de como você está formando aquele relacionamento com o blogueiro e muitas vezes é mais interessante em cima de uma ação de marketing. Então por exemplo você tem alguns produtos novos ou uma categoria nova e você quer realmente potencializar a divulgação daqueles produtos ou categorias. Você pode pensar em uma ação de marketing que envolve o blogueiro e aí você vai conseguir através de um relacionamento divulgar artigos nesses blogs e conseguir que links apontem também diretamente para aquela categoria específica ou para um produto específico. E aí o fato do guest post é em cima do relacionamento como eu comentei e link passa a autoridade. Então aí vendo cada um dos tipos então por exemplo tem o blog o público editorial para o branding é ótimo principalmente pensando em blogs que tenham leitores fiéis e que realmente sejam formadores de opinião não vai também trabalhar pensando em blogs muito pequenos que aí isso não vai trazer benefícios no branding. Um outro ponto para vendas então aqui é intermediário porque dependendo do blog que você trabalha eles tem um volume bem interessante e podem potencializar bastante as vendas da sua loja. então aqui o blog de moda principalmente tem um potencial bem grande o valor também é bem significativo para um público editorial mas vai potencializar bastante as suas vendas. Em SEO eu coloco intermediário porque mesmo sendo no follow ou seja não passa autoridade diretamente você vai estar fazendo com que as pessoas conheçam isso e também é sempre interessante você mesclar links que passam autoridade com links que não passam autoridade. E no ponto do review de produtos guest post considerando o review de produtos aqui o não pago então para o branding em vendas seria semelhante ao anterior ou seja fortalece bastante o branding a vendas também ajuda mas não tão forte e o ponto de SEO então por conseguir um link que passa autoridade ele vai te ajudar em SEO diretamente e como eu comentei se você pensar em ações de marketing bem estruturadas com blog você pode potencializar bastante esse resultado e diretamente para SEO então aqui a nossa sugestão que essa parte de autoridade em cima de autoridade editorial no caso em cima de divulgação pensando em conteúdo editorial seja diretamente relacionada a equipe de SEO para a equipe de SEO poder pensar em ações de marketing por exemplo para poder conseguir parcerias com blogs e uma divulgação ampla em cima de uma página específica do seu site nós temos também o outro ponto que é em cima de portais e veículos então uma opção de portais e veículos é aí que a gente cai muito mais para a parte de assessoria de imprensa é pensar o que em portais e veículos de nicho e aí em portais e veículos de nicho a gente pode fazer o que é a ideia do guest blog que é parecido com o guest post mas aqui eu só diferencio porque você passa a ter uma publicação recorrente e isso precisa o que você precisa fazer ter uma autoridade de marca então por exemplo se eu fizer por referência no seu mercado de suprimento de impressora ser referência no seu mercado e tem um blog que fala sobre esses assuntos e aí você consegue passar a ser um colaborador daquele portal não blog desculpa aquele portal ou veículo de nicho e passar a ser um colaborador que vai estar publicando o conteúdo ali então você conseguiu principalmente pela sua autoridade da sua marca ou seja da sua loja virtual do relacionamento também que você precisa formar um relacionamento com aquele portal ou veículo de nicho e ter uma produção de conteúdo constante então se você passa a ser um colaborador daquele portal você passa a ter que produzir um conteúdo constante para ir pensando nos usuários daquele portal então aqui eu não vou estar só pensando em SEO ah eu consegui ser um colaborador agora eu vou colocar um monte de links no meu site não a ideia é agregar com conteúdo de qualidade e em alguns casos alguns conteúdos com certeza você vai apontar para o seu site mas não fazer em todos e realmente estar mais preocupado com o usuário em si e o guest blog vai trazer benefícios principalmente na parte do branding que vai passar a sua loja vai passar a ser ainda mais conhecida dentro das pessoas do seu nicho do seu mercado o outro ponto em grandes portais e veículos qual seria a estratégia seria uma mescla entre assessoria mais SEO então essa mescla assessoria mais SEO o que seria a estratégia pelo SEO então SEO que vai nortear quais páginas vão ser trabalhadas como elas vão ser trabalhadas quais veículos seriam mais importantes para quais páginas então o SEO que vai traçar a estratégia e o relacionamento entre releases pela equipe de assessoria então aqui é uma mescla unindo esses dois mundos de assessoria e de SEO e aí de benefício que a gente tem o branding e vendas é bem parecido com o comentado anteriormente o fortalecimento é ótimo em vendas em alguns momentos dependendo do portal ou veículo que você divulgar vai te ajudar a vender mais mas não é o principal foco e não é o principal benefício que vai trazer e para SEO também é ótimo e aí você pensando em ter um trabalho de assessoria de relacionamento e de SEO recorrente em relação a busca por notícias e por relacionamento por conteúdo de qualidade para estar divulgando é bem interessante e aí sim a gente tem uma recorrência em relação ao trabalho de SEO de busca de aumento de autoridade e para finalizar o que o Google chama de links naturais então o que seriam esses links naturais seriam os links que você consegue naturalmente para o seu site então você por exemplo criou um novo vamos dizer que você seja um blogueiro você criou um novo artigo para o seu site você divulgou ele por exemplo em redes sociais em e-mail marketing em outros meios e você conseguiu que outros sites outras pessoas de outros sites linkassem para esse seu conteúdo então esse é um link natural só que o que tem associado a um link natural tem em relação ao conteúdo versus popularidade do autor então para você conseguir um link natural chegar a esse nível de simplesmente compartilhar em redes sociais e conseguir links para aquele conteúdo você precisa ter ser um autor popular e isso vai demandar tempo tá um outro ponto é que as links naturais são é mais relevante o Google tem caminhado para isso só que é mais difícil também então você também precisa estar divulgando então a parte de assessoria comentada em relacionamento com o blogueiro principalmente a questão editorial é uma forma de você estar divulgando esse seu conteúdo esse seu site de forma que as pessoas conheçam ele então simplesmente esperar que as pessoas link naturalmente vai demorar você precisa fortalecer o seu brand para poder conseguir que tenha esses links naturais para o seu site tá e como eu comentei é o objetivo principal do Google você consiga links naturais e aí como que poderia ser algumas formas de conseguir esses links naturais sugestão através de guias, reviews e comparativos então você criar guias de produtos reviews de produtos comparativos entre produtos é algo bem interessante então aqui o exemplo é do Buscapé você entra no Buscapé você vai ver que tem o conteúdo bem extenso então quando você entra por exemplo para comprar um produto você consegue ver um review do próprio público das pessoas que acertam os usuários um review de especialista você pode encontrar comparativos também daquele produto com outros produtos então isso vai fazer com que você consiga links naturais ou seja você tem um conteúdo ótimo e que realmente ajuda as pessoas a comprar uma outra opção são os hotsites mas aí como eu comentei já hoje respondendo a pergunta da Shell são hotsites direcionados a uma data específica ou a uma categoria ou um produto específico a ideia do hotsite é que você tem um tema ali e que você consiga criar um conteúdo para aquele tema então não é criar um hotsite que seja semelhante a alguma outra página do seu site então a estratégia de hotsites também vai ajudar bastante no caso de conseguir links naturais bom é isso obrigado pessoal por mais um webinar aqui com o pessoal do e-commerce Brasil tem algumas perguntas aqui que eu já vi que são um pouco mais gerais eu vou responder aqui no site da Shell Mais se vocês quiserem tirar alguma dúvida lá também tem bastante conteúdo de SEO e perguntas específicas também se eu não consegui responder hoje ainda pode mandar para o meu e-mail que é will arroba esselmeister.com.br então só para finalizar eu vou ver as últimas perguntas se alguém tiver também uma ou outra pergunta vou responder em torno de 5 para a gente poder finalizar então a pergunta do Wagner aqui é se ele mudar o domínio se ele perde os atuais backlinks dele então quando você muda de domínio ou então faz uma migração de uma plataforma por exemplo e você muda as URLs não só o domínio então vamos pensar aqui o domínio esse é o master.com.br é o meu domínio mas se eu mudei uma URL específica por exemplo uma URL do nosso blog que hoje é barra blog aí passa a ser barra blog enfim SEO então uma nova URL então se eu mudei não só de domínio mas eu mudei as minhas URLs eu preciso fazer o que a gente chama de redirecionamento 301 que você está informando ao Google que você mudou de endereço e quando você faz o redirecionamento 301 o Google passa parte não a autoridade completa mas grande a maior parte dela mais de 90% da autoridade para essa nova URL então por exemplo no nosso site se a gente mudasse a URL do barra blog do barra blog lá né essomaster.com.br barra blog para essomaster.com.br barra blog ifnseo a gente precisaria fazer o 301 e o Google ia passar aquela autoridade então os backlinks ainda continuariam apontando para a URL antiga só que o Google transferiu a autoridade da URL antiga para a nova tá então é importante que seja feito isso se não fizer isso quando trocar o domínio ou trocar as URLs aí sim você perde toda a autoridade então tudo isso que a gente comentou aqui de trabalho que você fez para melhorar a autoridade da sua loja virtual você vai perder então quando fizer alguma migração de plataforma ou alguma mudança de design que influencie nas URLs é importante que tenha uma equipe de SEO alguém especialista de SEO para que seja feito esse redirecionamento senão você perde todo o seu trabalho de autoridade tá então outra pergunta do Wagner aqui é se o site não é responsível ou é melhor evitar redes sociais como Instagram para gerar tráfego já que o site não vai se adaptar então se o seu site não é responsivo minha sugestão é que ele comece logo o Google a gente até lançou um post hoje sobre o último evento do Google que foi sobre o mobile então cada vez mais tem se direcionado o Google já fez uma atualização no algoritmo dele 21 de abril para poder realmente beneficiar os sites que são responsivos mas beneficiar somente nas buscas pelo celular pelo mobile então se o seu site não é responsivo não só pensando nas redes sociais como Instagram mas pensando de uma forma ampla para o SEO e todos os outros canais de marketing porque cada vez mais então teve até uma pesquisa do próprio Google dizendo que o acesso ao site esse ano pelos dispositivos móveis superou o desktop então é importante que o mobile esteja no seu planejamento tá então mais alguma pergunta se não tiver mais nenhuma pergunta a gente vai encerrar por aqui bem nenhuma nenhuma outra pergunta então como eu falei se tiver alguma outra coisa que vocês tiverem quiserem tirar dúvida podem enviar direto para o meu e-mail tá obrigado pessoal por mais um webinar até mais tiverem 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 tiverem